Chuta no alto De novo, Pire Agora se eu sendo a atenção De novo, Pire, chuta Pega, chuta Chuta, Pire, chuta Jogador Pire, cabeça Cabeça, Pire Pire, cabeça Pire, peito Não, de longe, não Dá bola pra ele chutar, Pire Chuta, Pire Dá bola pra ele chutar, né Dá bola pra ele chutar, Sam Toma, Pire, chuta Ele veio de slime encontrar um Quando a minha guia, ele chegou O Sam tá grande Rachel tá grande Papai tá diminuindo Gente, olha meu Espera aí Pire, chuta essa bola aí Chuta essa, Pire Chuta assim pro alto, Pire Chuta, Pire A menor lá Aquela, Pire Aprendeu a fazer isso aqui Pire P演etiva Pézinho Piro P pé Pé Não, não Não Pira Pire Pira Eu vou botar meu chinelo, ele gosta Chinelo Verde e preto Pire Pire O que é isso que eu quero fazer?